Vamos falar de cinema com o Bruno Massal e cinema com uma C300 Fala um pouquinho dela pra gente Essa aqui é a C300 Mark III, então é a nossa nova C300, a nova interação da C300 4K até 124 em formato Cinema Raw Light Você consegue também cair pra Super 16, um formato sensor E aí você consegue gravar até 180 quadros em 2K Isso em Cinema Raw Light também Fora isso, ela tem múltiplos terminais de conexão E ela é uma câmera expansível Então ela tem uma porta na parte traseira dela Que você consegue acoplar acessórios Como o viewfinder, uma unidade de extensão com genlock Ou mesmo uma unidade de extensão pra você usar com baterias no e-mount E adicionar mais duas XLRs Então você pode ter quatro canais independentes de áudio Além disso, a nossa primeira câmera tem um sensor DGO E isso faz com que você tenha um ganho duplo na captura da imagem Melhorando ainda mais o alcance dinâmico dela Chegando até 16 em stop link no Log 2 Então essa aqui é uma câmera perfeita pra todo tipo de produção Do operador solo até equipos maiores com assistente de câmera, foquista É uma câmera interessantíssima Perfeito C300 Mark? 3 A Canon e Sigma A Canon e Sigma A Canon e Sigma A Canon e Sigma Obrigado.